Alô, eu não tô bem, eu tô passando mal, eu não tô bem, eu já disse que eu não tô bem Calma, pelo amor de Deus, respira, respira Alô, Jimi, eu não quero morrer Cala a boca, a gente não vai morrer Alô Jim! Amém, fui escutado? Jim, socorro! O que que tá acontecendo? A gente tá preso no elevador Que elevador? O elevador! Tá, qual elevador? Aquele de aço! Nossa, você ajudou muito É aquele que toca a música da Ave Maria Ave Maria O spa? O que que vocês tão fazendo no spa a essa hora? Limpeza de pele Massagem nos pés Ah, claro, eu mereço O que foi? Jim, eu não espifou Ai, socorro, eu não vejo nada, socorro! Gente, mantenham a calma, pelo amor de Deus Jim, a gente vai morrer J-Hope Não quero morrer Menino Ainda tenho muito pra viver Jim, eu não tô vendo nada Pelo amor da Santa Josefina Parem de gritar e liguem a lanterna do celular Tô calmo Tô bem Tá, o que que a gente faz agora? Ahn, aperta o botão de emergência do elevador Botão de emergência, tá É o vermelho ou azul? Ah, eu acho que... Ahn, menino, o que foi? Jim, você tocou no meu braço Que braço? O meu braço Claro que não, porque eu tô agredindo o teu braço Ai, eu não sei, alguma coisa tocou no meu braço Só tem nós dois aqui, de Hope Então o que que tocou no meu braço? E eu vou saber? Sim, o Santos é você! Minha Santa Josefina, dai-me paciência Ah sim, só tô avisando, né? Que essa pegadinha já não tá mais engraçada, tá? Obrigado de nada O oxigênio está indo embora A gente tem que respirar Fiquem quietos, eu vou morrer mais rápido Quê? Brincadeira, só tô descontraindo A luz faltou! Amém, Santo Jorge? Aê, porra, a gente vai viver! A gente vai morrer!